Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de apresentação. Hoje estou no condomínio Quinta do Lago, em São José do Rio Preto, e vou apresentar mais um imóvel que está entrando à venda aqui na Sumares Imóveis, uma casa no estilo neoclássico, uma fachada que ficou bem alta, bem imponente, com os detalhes de pintura todo no cristal, garagem ampla para quatro carros. Essa casa tem 200 metros quadrados de área construída, sob um terreno de 342 metros. Como vocês podem ver, ali na entrada da garagem é a porta de acesso lateral para a área gourmet, entrada principal, e aqui nós temos a parte da área de luz de um dos dormitórios. Vamos lá para vocês verem os detalhes da casa. Você já pode notar que a casa é linda, só de você ver a frente, vocês vão ver a parte da área de lazer dessa casa. Aqui a garagem, daqui dá para vocês terem uma noção melhor, aí no vídeo. Uma garagem ampla, você consegue colocar dois carros grandes aqui, na parte coberta. Consegue colocar mais alguns carros ali na rampa. Olha esses detalhes, gente, como que fica bonito. Toda a casa com o pé direito alto, rodapé embutido. Desde aqui, você já pode olhar aqui na sala, todo com o pé direito alto, com sanca. Então a sanca pega toda essa parte. Porta de alumínio pivotante, com fechadura eletrônica. Aqui na entrada nós temos um lavabo. Gente, olha que lavabo, como ficou legal aqui na entrada. Um espelho até o teto, com os detalhes todo na pintura cristal, pia esculpida, ali com o aparador. Essa sala aqui, gente, eu preciso que, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta no vídeo se você prefere a sala que tem o home separado ou a sala de TV integrado com a sala de jantar. Porque aqui nós temos um home, eu particularmente adoro o home. Aqui é o lugar que você coloca a sua TV, o sofazão aqui nessa parte e fica bem separadinho. E aí aquela parte lá da sala de jantar já fica mais chique, arrumadinho, né? Mas vamos lá, ali espaço para você colocar o painel de TV, casa toda rebaixada de gesso, olha lá, com cortineiro, aqui já a caixinha do ar-condicionado. Aqui ficou bom que você tenha a opção de colocar o painel ou nessa parede ou naquela parede, aí fica a gosto do novo morador, do novo proprietário. A porta de correr, então aqui você fechou ela, climatizou o ambiente. Aqui você merece, né? Depois de um dia de trabalho, final de semana, você chegar aqui, ó, tá o teu cantinho ali, pra você ficar descansando. Aqui é uma sala, dois ambientes. Dá pra fazer aqui também, gente, uma outra sala de TV. Tanto é, o proprietário deixou até o ponto de TV ali, dá pra colocar mais uma sala de TV aqui e uma sala de jantar com uma mesona aqui, que fica muito lindo. Olha aqui, de um outro ângulo pra vocês verem. E agora, ó, aqui fica a parte da área gourmet, eu vou voltar logo mais aqui, fica até o final do vídeo, pra vocês verem os detalhes. E aqui é a parte dos dormitórios da área íntima, que nós temos essa porta de correr, que isola toda essa parte aqui. Aqui nós temos o roteiro, aqui é a suíte principal, que eu vou mostrar logo mais pra vocês. Vamos começar aqui por esse dormitório. São dois dormitórios, tipo apartamento e uma suíte. Aqui, ó, com guarda-roupa, janela de alumínio, todo no alumínio preto. Aqui nós temos o corredor lateral, ali já é o... a gente dá acesso à piscina. Ponto pra você colocar TV. Olha o banheiro, gente. Banheiro com nicho, pia esculpida, já com armários de banheiro, espelho, torneiras, todas monocomando. Gente, é uma casa completa. Aqui nós estamos indo pro segundo dormitório. Aqui, gente, ó, o proprietário colocou os armários. Aqui ficou uma mesinha, caso você queira estudar, ou às vezes pras meninas se maquiar aqui, dá pra colocar o espelho. Ponto de TV. Todos eles cabem uma cama de casal, tá? Banheiro. Como eu falei no vídeo anterior, teve bastante comentários no vídeo anterior, da questão do banheiro. Porque agora vocês podem notar nos últimos vídeos, geralmente, os dois banheiros dos dormitórios, tipo apartamento, é igual esse aqui, ó. Os banheiros, o pessoal tá colocando todos os banheiros iguais. Mas, pra não ter problema, no vídeo anterior, eu comentei, aqui, gente, ó, aqui o acesso pra piscina. No vídeo anterior, eu comentei da questão, se vocês preferiam a parte dos banheiros, todos com revestimentos iguais, iguais, ou cada um com um revestimento. E o pessoal falou, teve bastante gente comentando, que prefere, pelo menos, os dois, tipo apartamentos iguais, e só o do chefe, que é a suíte master, pode ser diferente. Aqui, nós temos, é aquele corredor de acesso lateral da frente da casa, que comporta balcão, ó. E olha como que essa suíte ficou grande, gente. Olha o espaço que sobrou, que ficou aqui desse quarto. Ali, o camarim, os camarim aqui, dá pra você colocar um espelhão aqui, ó, que pega até o teto, fica coisa mais linda, gente. Uma porta de correr pra isolar aqui a entrada do closet. Esse closet, ó, ficou bem grande, ó, com um armário dos dois lados. Aqui, mais uma porta, que é a de acesso aqui do banheiro. E olha esse banheiro. Esse banheiro aqui, todo praticamente envelopado, todo... Olha o revestimento, que bonito que ficou. Com chuveiro duplo, cuba dupla, com armários de banheiro, espelho até o teto. Olha o espelhão, gente. Torneiras também vão no comando. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte aqui da área gourmet. Gente, uma outra coisa que eu preciso que vocês comentem aqui no vídeo, se você assistiu até aqui, comenta aí o que que você acha. Pra você, você prefere com a porta que isola a área gourmet, ou você prefere que deixa tudo aberto? Aqui nesse caso, comenta aí, com a porta ou sem a porta. Porque aqui nesse caso, que tem a porta, você tem a opção de climatizar essa parte, você fecha aqui essa porta e você climatiza só esse ambiente. Ou climatiza só a parte da área gourmet. Quando tá tudo aberto, fica muito bom também, só que você tem que colocar um ar mais potente, porque o ambiente é muito maior. Aqui nós estamos na área gourmet, uma área gourmet bem ampla. Ali dá pra colocar as banquetas. Aqui você consegue colocar mais uma mesa de jantar, ponto pra TV, ponto de ar condicionado. aqui nessa lateral, é a lateral que nós temos acesso pela garagem. Lembra que eu falei pra vocês? Se a gente entrar ali pela garagem, é por aqui que a gente entra. Entrou pela garagem, você tem acesso aqui ao home, ou você vai fazer uma festa, vai receber bastante gente, já entra por aqui, pelo corredor, e olha a vista aqui que você já tem. Não sei se deu pra vocês verem no vídeo aí, a casa toda rebaixada de gesso, com os detalhes da iluminação toda embutida. Aqui a parte com bastante marcenaria, torre quente, colocar forno, micro-ondas, já está com cooktop, oifa. aqui nós temos espaço pra geladeira. Gente, olha essa torneira que bonita que é. Vamos ver aqui se nós conseguimos abrir ela. Olha como que ela funciona. Aqui a famosa torneira gourmet. Aqui o espaço pra você colocar, dá pra colocar ou a lava-louça, ou pra você colocar a cervejeira. churrasqueira, que essas não pode faltar. Aqui na nossa região, o pessoal costuma fazer bastante churrasco. Aqui o banheiro da área externa. Olha lá, banheiro já também com espelho. Pia de granito. Já está com boxe. A casa está completinha, gente. Olha essa piscina. Que bacana. Eu vou voltar ali pra mostrar pra vocês. Lavanderia. Ficou numa área aqui bem privativa. Olha lá. Já com armários. Aqui aquele armário da área externa. Já fica motor de piscina aqui. Olha o corredor que eu tinha falado pra vocês. Que é das janelas dos dormitórios aqui do fundo. Então fica as janelas dos dormitórios, dos banheiros. Piso aqui de fora. Todo no porcelanato amadeirado. Chuveirão. Saiu da piscina. Quer tirar o cloro aqui. Quer dar uma refrescada. E olha o espaço que sobrou aqui no fundo. Que dá pra você colocar as mesinhas aqui. Espreguiçadeira. Dá pra colocar um ombrelone. Gente, esse condomínio. Um condomínio completo. Tem mercadinho aqui dentro. Conveniência. Tem academia. Tem salão de festa. Piscina. Pista de skate. Então se você está procurando morar num condomínio. Com segurança. E qualidade de vida. Com lazer. Clica no link abaixo aqui. Agende sua visita comigo. Será um prazer. Vim te apresentar esse imóvel pessoalmente. Te mostrar cada detalhe. Pois eu tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não é inscrito no meu canal. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Pra você receber as notificações. E sempre que eu colocar um imóvel novo. Você vai ser um dos primeiros a ficar por dentro do mercado. Aguarde o seu contato. E até a nossa visita. Tchau. 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 Tchau.